Fala galera aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando mais detalhamente sobre o filme de Kimetsu no Yaiba dublado Esse vídeo é específico sobre esse filme dublado Beleza? Então para vocês entenderem melhor toda essa história Eu peço que fique até o final do vídeo Já deixa aí galera seu likezão A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e de 1000 visualização Conto com a ajuda de todos vocês E também galera, no caso aí, vocês que se inscreveram no canal Ativa também o sininho e compartilha aí com todos os seus amigos Beleza? Eu vou mandar aí um salve para o meu amigo Tanjiro Camado AMV Que ele sempre comenta aí nos vídeos e também ele pediu para estar mandando salve Beleza? Um salve para você aí meu amigo E para vocês aí, no caso que não viu o filme ainda Mas eu só tenho para disponibilizar para vocês no momento O filme completo em HD, em Full HD na verdade Então assim, o primeiro link da descrição vai ser para vocês baixarem Mediafire O segundo link da descrição galera é o grupo do Discord aí do canal do Bucky O terceiro link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky E aí o quarto comentário aí, nessa descrição Será aí um site galera, onde vocês podem assistir o filme e também baixar o filme O nome do site é Animes Online E embaixo galera, aí no caso, o quinto comentário da descrição Será aí o app para vocês baixar e assistir também o filme de Kumetsu no Yaiba Lembrando, eu só testei aí no caso em aparelho Android Beleza? Então o nome do aplicativo é X-Animes Ele tem aí a cara do Hisoka para vocês estarem baixando E lembrando galera, juntando o grupo do Discord e os dois grupos do WhatsApp galera Temos mais aí de 500 pessoas só nesses três grupos Que é 500 otakos, 500 nerds Enfim, peço para vocês entrarem nesse grupo e compartilharem seus vídeos do YouTube Seu Instagram, suas páginas, enfim Você pode fazer isso, claro, moderadamente E assim ajudamos aí uns aos outros E lembrando, quando eu bater 10 mil inscritos Eu vou divulgar todos vocês aí no meu canal Independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos E no final do vídeo galera, eu vou deixar uma recomendação aí De um dos meus vídeos que eu fiz recentemente Que é de memes de Kumetsu no Yaiba Galera, eu dei muita risada Foi praticamente quase 12 minutos aí Dando risada aí com os memes de Kumetsu no Yaiba Foi praticamente a minha reação aí De todos os memes Então eu recomendo a você No final do vídeo vai estar lá nos recomendados Beleza? Passado aí galera, esse mutirão aí de recados Bora começar Então galera, vamos lá Sabemos que o filme Legendado Ele vai estar disponível aí Nesse mês de maio Para todos nós Mas a pergunta de vários fãs Vários fãs foi o que? Buck, quando vamos ter disponível o filme dublado? Galera, essa é uma questão Que todos os fãs fazem Na verdade Eu comecei a pesquisar e está pesquisando O que acontece galera? Mês 6, no caso no mês que vem No Japão, lançará o filme em Blu-ray É isso mesmo, eu fiz até um vídeo falando aí Mais detalhadamente sobre isso E no caso aqui no Brasil Tem três plataformas de streamer Que é aí, digamos, entre aspas Dona de Kumetsu no Yaiba Que seria a Netflix A Crunchyroll E a Funimation É isso mesmo Essas três Então possivelmente Quando tivermos aí disponível Dublado Essas três plataformas de streamer Será aí a retentora De passar de transmitir Para todos nós Aí a pergunta que fica Beleza Buck E aí, como é que acontece? É que data é prevista? Galera Possivelmente aí Entre os meus cálculos Assim como eu acertei No lançamento do filme Aqui no Brasil Possivelmente Final de junho É isso mesmo Final de junho Aí vamos ter o filme Dublado Aqui no Brasil Mas lembrando a todos galera Possivelmente não vai ser algo Vazado Algo esculhambado Digamos entre aspas Digamos que uma das três Plataformas de streamer Vai sair compartilhando O filme dublado Eu acredito aí Que todas as três Vão compartilhar ao mesmo tempo Mas sim A que mais tem Audiência Que mais vai Dar essa vantagem Para todos nós É a Netflix Quando a Netflix lançou aí Kimetsu no Yaiba A primeira temporada Eles ficaram aí No caso no top 10 Ficou em terceiro lugar É uma posição muito boa Para um anime Então eu acredito Que quando eles tiverem aí No caso O filme dublado Eles seriam aí A primeira plataforma De streamer A estar liberando aí Para todos nós E vocês perguntam Bucky No cinema Eles não vão fazer O filme dublado Galera No caso Eles podem estar sim Transmitindo o filme dublado Mas a primeira intenção É que o filme aí Saia legendado É isso mesmo Pode ser que depois De duas semanas O filme disponível Eles coloquem aí Dublado Mas seria algo Bem difícil Mas também assim Não seria algo Que os dubladores Aí eles possam Estar divulgando Para todos nós Porque eu sigo Todos os dubladores Aí no Instagram Para ver se alguém Escapa alguma coisa Se alguém fala Alguma coisa Mas no fim No momento Eu não tenho nada Para passar Em relação aos dubladores Mas até o momento Galera Eu peço para vocês Ficarem com essa informação Dentro de vocês Que seria aí No caso O lançamento Do filme dublado Para todos nós Será no final de junho E possivelmente A primeira plataforma De streamer Que estaria liberando Para a gente Seria a Netflix Beleza galera Foi mais aí Um vídeo de bate-papo Falando em relação Ao filme dublado Todas as informações Que temos até o momento E claro aí No caso Fazendo teorias Do que pode estar Acontecendo Beleza Então galera Eu vou ficando por aqui Um abraço Do Buck Até o próximo vídeo E tchau tchau